É, pessoal, defenda o SUS, defenda muito o SUS pra você ver onde é que você vai parar. Vamos falar do caso do homem que gravou um vídeo denunciando a falta de atendimento no SUS e acabou morrendo logo em seguida. Muito triste essa história. Essa notícia foi sugerida por Betoneira do Cazaquistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Esse caso aconteceu lá em Natal, no Rio Grande do Norte. O senhor José Williams da Rocha, 56 anos, caramba, novo pra caramba, morreu de infarto nessa última quinta-feira em Natal. Ele teve duas paradas cardíacas. Depois, quando ele chegou no Hospital dos Pescadores, que foi a terceira unidade de saúde do SUS que ele procurou. Eu vou botar o vídeo dele aqui pra vocês ouvirem ele falando. E ó, o Alfredo José, uma ruma de ambulância. E eu aqui, ó, andou nos peitos, infartando. Já ocorri, nem táxi tem aqui pra me prestar socorro. Eu já fui aqui no assistente social, falei com o pessoal, falei com o vigilante, falei com todo mundo. Ninguém me atende. Mandaram aí procurar uma roupa. Muito triste essa história, né? Caramba, e de fato, o cara, no terceiro hospital que ele chegou, ele teve o ataque cardíaco e morreu. Se tivesse sido atendido nesse hospital, provavelmente estaria vivo ainda. Ataque cardíaco, pra quem não sabe, o tempo de resposta é fundamental pra se salvar a vida de uma pessoa. É realmente um absurdo completo. E é aqui que eu faço o porquê que o SUS é ruim. Muita gente fala assim, ah, mas se não fosse o SUS, o pobre não teria acesso à saúde. O pobre já não tem acesso à saúde com o SUS. Não tem isso. O SUS, o pobre já paga o SUS. Paga extremamente caro pelo SUS. O SUS é uma montanha de imposto que você paga pra manter o SUS. O SUS não é de graça. Não. Você paga. E paga muito caro. Se o governo tirar esse dinheiro do imposto que é usado pro SUS, diminuído, que você tem que pagar de imposto, dos impostos que tem no consumo, no salário, nas coisas aqui no Brasil, imposto de renda, imposto de consumo, imposto indireto sobre o salário, meu amigo, você pagava um plano de saúde de primeira pra você. Mesmo a pessoa mais pobre. É um absurdo esse tipo de coisa. O SUS cobra caro, não presta atendimento, e o pobre continua morrendo, porque quando vai precisar do SUS, tá lá, não tem nada funcionando, não consegue atendimento, morre na fila, morre esperando. É um absurdo completo esse tipo de coisa. Aí você fala assim, ah não, mas é porque aqui no Brasil o pessoal rouba muito, não sei o que lá. Na Europa funciona, o NHS funciona, no Canadá funciona. Não funciona. Saúde pública não funciona em lugar nenhum do mundo. Porque no momento que o governo toma alguma coisa pra fazer, o objetivo daquela coisa passa a ser dar dinheiro para político. Sempre. Se o governo toma conta de qualquer coisa, automaticamente isso passa a ser uma maneira de político ganhar dinheiro. É assim que acontece aqui no Brasil, é assim que acontece na Inglaterra, no NHS, é assim que acontece no Canadá, com o sistema de saúde deles, é assim que acontece em todos os lugares do mundo. Saúde pública é um mecanismo do governo pra roubar dinheiro das pessoas, cobrar caro pela saúde em impostos, a pessoa não tem opção, ela tem que pagar imposto, então já tá pago ali, os caras torram a grana toda, e quando a pessoa precisa da saúde, precisa do serviço, ela não consegue. Ah, nos Estados Unidos é caro. É, é caro. Mas você vai lá e é atendido. Tá cheio de casos de gente que saiu do Canadá pra ir nos Estados Unidos, pra receber atendimento de saúde nos Estados Unidos, porque no Canadá você chega lá, ah, é público, tem que entrar na fila, tem que fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Saúde é um negócio caro mesmo, em qualquer lugar do mundo, não tem jeito. A diferença é, você pode escolher aonde você vai se tratar, e aí você vai ser tratado como um cliente, porque você vai estar pagando, ou você vai dar o dinheiro na mão do governo, pro governo torrar esse dinheiro, e quando você precisar, você vai estar no mesmo caso aqui do senhor José Williams da Rocha e vai morrer. E o caso dele não é o único não, tá? Eu conheço, gente, pessoalmente, que aconteceu isso. Então, olha só, é muito comum, é muito comum as pessoas morrerem esperando atendimento do SUS. É assim, é banal, acontece todo dia. Esse caso aqui foi um caso que o cara gravou e daí ficou mais conhecido, apareceu mais essa situação, mas isso acontece todos os dias. O SUS é um absurdo completo. Saúde é uma coisa importante demais pra você deixar na mão de políticos. tem que ficar no mercado, tem que ser pago, tem que ser com dinheiro. Não se preocupa, o mercado provê. Olha só, as clínicas populares por aí, você já consegue atendimento muito melhor do que no SUS por um preço baratinho que qualquer um pode pagar. Ao contrário, fica esse pessoal aí, não defenda o SUS. Duvido que esse pessoal um dia tenha ido no SUS precisando de tratamento mesmo. Ah, vai no SUS pra tomar vacina da Covid. Ah, porra, isso daí, foda-se. Duvido que tenham realmente precisado do SUS alguma vez pra falar esse tipo de coisa. Defenda o SUS na casa do caralho. Tem que acabar com isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimenta-no-café.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.